É galera, parece que nem todo o sucesso monstruoso de Fortnite é o bastante pra desenvolvedora Epic Games. Ela realmente quer dominar o mercado de games e agora tá botando mais uma afronta, né? O verdadeiro rei, né? Da plataforma de PC Gaming de jogos que é a Steam. Olá galera, quem fala com vocês é o Lion da Central, eu tô aqui com o White e a gente vai explicar pra vocês essa nova treta, né? Essa rincha que tá rolando entre a Steam e a Epic Games. Caramba, né cara? Que coisa pesada entre as duas empresas, né? Então, a Steam meio que tá perdendo o monopólio, né? Com a chegada da Epic Games e isso tende a aumentar muito nos próximos anos. A Epic Games já mostrou que tá muito forte com a loja dela, ela quer fazer crescer a loja. Até que ela tá trazendo aí exclusividades. A primeira a gente pode citar aí o The Division 2, né? Com a Ubisoft. Então, pensa. Ela tá trazendo jogos lançamentos exclusivamente pra sua plataforma. Tem o maior jogo da atualidade, que é o Fortnite. As pessoas estão na plataforma dela, então tende a tirar o monopólio da Steam mesmo, cara. Então, essa treta tende a aumentar pra caramba nos próximos anos. Cada vez mais, né? Olha só, pra você que não entende muito de PC, se você é um cara de console ou não tá ligado. Basicamente, no PC você tem algumas plataformas pra comprar seus jogos. Você tem, por exemplo, a Ordin, que é da EA Games, pra comprar os jogos da EA. Você tem aí o Play, pra comprar os jogos da Ubisoft. E você tem aí a Steam. A Steam é basicamente o maior mercado de videogames pra galera do PC. Tem basicamente todos os games que você imaginar. Só não tem basicamente da EA, né? Porque a EA é exclusiva da Ordin. E o que acontece? Agora, a Epic Games tá lançando a própria plataforma dela de games lá pelo launcher da Epic Games. E foi recentemente, acho que foi no próprio Game Awards, que eles começaram a investir pesado na loja virtual deles. Por meio de anúncios de vários games indies que são exclusivos da Epic Games lá na plataforma de vendas deles. E como o próprio White falou, até o Dead Division 2 vai ser exclusivo pra Epic Games. Pela primeira vez, eu acho que em muitos anos, você vai ter um jogo gigantesco da Ubisoft que não vai estar na Steam. Todos os games da Ubisoft, grandes e recentes, estiveram sempre disponíveis na Steam. E agora, pela primeira vez, o Dead Division 2 não vai estar, galera. Então isso já foi uma afronta, né? Pra mostrar que a loja da Epic Games tá chegando e quer bater de frente com a Steam. E agora, galera, recentemente, foi anunciado que o novo game da Deep Silver, o Metro Exodus, que parece ser um game incrível com uma história que vai revolucionar o mundo dos games, vai ser exclusivo da loja virtual da Epic Games. Só que a pegadinha dessa notícia é, o Metro Exodus já estava disponível pra pré-venda na loja da Steam todos esses últimos meses. E agora, do nada, eles anunciaram que vai ter essa exclusividade. E a Steam foi obrigada a tirar o Metro Exodus da loja deles e reembolsar todo o dinheiro. Vocês acreditam numa coisa dessas, cara? Impressionante. E tem a questão também de que foi retirado, foi feita essa parceria com a Epic Games, a empresa, um mês antes do lançamento, cara. Então, tipo, dia 15 de fevereiro, daqui 15 dias, tá lançando o Metro Exodus. E a Steam já tava vendendo o jogo. Teve que devolver o dinheiro pra galera, né? Então, cara, a Epic botou o pau na mesa e falou, eu vou trazer jogos aqui, não importa como, não importa quando, né? E a Steam, eu acho que já percebeu que vai ter que mudar algumas coisas, né? Algumas... Um dos motivos, né, que comentam do porquê que essas empresas, tipo Ubisoft, agora o Metro, estão indo, né, pra plataforma da Epic Games, é a questão monetária, obviamente, né? Tudo move, o dinheiro move tudo. É que a Epic Games deu declarações dizendo que as empresas que querem investir na plataforma deles têm o direito de receber uma porcentagem maior do que ganham na Steam, cara. Então, no caso da Epic Games, se eu não me engano, eu posso estar errado com essa informação, mas é perto de 88% pra empresa do game e a Epic Games fica só com 12%. E a Steam lucra muito mais em cima da desenvolvedora. Então, esse seria um dos motivos que as empresas estão preferindo dar exclusividade pra Epic Games, mesmo perdendo um pouco de público, né? Porque se você pensar que o teu jogo tá na Steam, muita gente ainda é ligada muito a Steam, não é muito ligada a Epic Games ainda, você até que pode perder um número X ali de jogadores, né? Mas, em contrapartida, a gente tem os jogadores de Fortnite, que hoje já tem o quê? Mais de 80 milhões de jogadores, talvez? Por aí, né? Tá sinistro o negócio. Então, muita gente tá acessando a loja da Epic, tá conhecendo isso e trazendo exclusividades, dando mais dinheiro pra desenvolvedora, isso é um grande atrativo, né? Sim, mas que realmente é uma jogada, assim, inusitada e até ousada, realmente é, né? Porque toda plataforma de PC só usa Steam, velho. Todos os jogos que existem, basicamente, estão na Steam, isso é padrão. Se você vai lançar um game pra PC, você lança na Steam, é padrão de mercado. E aí, agora, a Epic Games chega e fala que, não, vamos acabar com esse monopólio, vamos acabar com essa história da Valve controlar o mercado. E eles realmente, né, tão investindo pesado, cara. Eles tão conseguindo exclusividades. Mas, assim, você retirar um game, botar ele exclusivo, faltando 15 dias pro lançamento, isso é muito tapa na cara, velho. Isso é muita falta de respeito, isso é muito, tipo, sabe, bem na cara da Valve. Tanto é que a própria Valve, a própria Steam, fez um anúncio público. Eles falaram que eles consideraram essa decisão de remover o game totalmente injusta aos consumidores da Steam. Especialmente que, após, né, meses de pré-venda, eles pedem desculpa aos consumidores da Steam que estavam esperando que o game estivesse disponível. Mas eles foram informados dessa decisão por um tempo recente e eles estão tendo, né, que informar os seus consumidores agora. Ou seja, a Steam não pode fazer nada sobre o que tá acontecendo, né, tá fora de controle dela. E aí, fica a questão, será que realmente a Epic Games Store vai conseguir modificar o mercado de games de PC e vai conseguir tirar a coroa da Steam que nem tá fazendo agora, cara? Se ela vai conseguir fazer isso, eu não sei. Eu só sei que isso, pra consumidor, pra gente consumidor, é muito bom. Porque a Steam vai ter que se reinventar, vai ter que baixar preço. Vai ter que conseguir contrato de exclusividade. Vai ter que correr atrás. Vai ter que dar mais vantagens pro desenvolvedor. E assim, o desenvolvedor vai ter mais dinheiro pra fazer mais jogos. Vai ter mais tempo pra produzir o jogo. O jogo vai vir com menos bug. Então, tipo, é uma bola de neve, né? Então, quanto mais concorrência entre as lojas, melhor pra gente, galera. Então, essa notícia aqui não é ruim. É muito boa, né? Se você não gosta, por exemplo... É, se você não gosta, por exemplo... Eu, eu tenho pavor de usar o Play. Eu tenho pavor. Se eu tiver que abrir o Play pra jogar qualquer porcaria, né? Porque é obrigada pra jogar qualquer jogo da Ubisoft. Eu vou ficar muito bravo. Porque eu acho nojenta aquela plataforma. Então, tipo... Se você não curte jogar na Epic Games... Ok, é uma opinião sua, né? Todo mundo tem suas preferências. Mas, pensando no geral, isso é uma notícia muito boa. Sim. Em longa data, pode ser uma coisa boa, né? Mas eu ainda fico impressionado com os culhões, né? Com as bolas que a Epic Games tá crescendo pra fazer isso, né, cara? E a gente tá vendo agora, galera... Se tudo ocorrer que nem a gente tá achando que vai ocorrer... Vocês vão tá acompanhando a história se desenvolvendo no mundo dos games, cara. Porque vai ser a primeira vez que a gente vai ver um gigante, assim, do PC... A primeira grande loja, sabe, assim, que dominou o mercado de games de PC... Cair, né? E dar lugar a Epic Games, cara. Porque do jeito que eles estão investindo, eles realmente querem ser a nova Steam. Eles querem ser a nova Valve. E ter todo o mercado, né? Literalmente, de compra e venda de jogos na mão nos próximos 5, 10 anos. Vamos ver se, tipo, a comunidade vai aceitar, né, cara? Porque é aquela coisa de, tipo... Ah, comprar um PlayStation 4 ou comprar um Xbox, né? Às vezes a galera não conhece nada da Epic Games porque a galera automaticamente usa a Steam. A galera nem sabe da existência da lógica da Epic Games, né? Eu não sabia da existência da lógica da Epic Games até alguns meses atrás. Mas fica a questão se a galera realmente vai começar a abandonar a Steam, a saída, a usar a Steam com menos frequência. Pra começar a comprar jogos, né? Com mais frequência e talvez mais vontade ainda na loja da Epic Games. Se eles começarem a trazer preços mais baratos, né, cara? Sim. Não, mas eu acho que falia a Steam é impossível. A Valve tem como segurar isso aí. Eu acho que vai ser uma concorrência saudável, entre aspas, né? Porque esses contratos de exclusividade aí ainda em cima da hora é puxar o tapete, né? Sim. Mas, assim, até interessante, até pelo preço dos jogos, né? A Epic Games tá colocando a venda os jogos por um preço muito abaixo do que se venderia na Steam, tá ligado? Sim. No lançamento. Então, eu acho que... Eu tô adorando isso. A Epic Games, faça mais. Faça mais. Quem sai ganhando a gente, né, cara? A gente vai ganhando com pagando menos, né? Faz mais. Domina o mercado, não tem problema. Depois a Steam vai ter que se reinventar, ela domina de novo. Uma hora o Fortnite também não vai estar tão em alta, né? Então, eles já estão se antecipando e aproveitando a hype, né? Eu acho que o Fortnite, ele não vai cair de produção por muito tempo. Eu acho que vai demorar muito tempo pra isso. Talvez o Fortnite seja um novo Minecraft dessa geração. Porque, cara, o Minecraft até hoje tem seus milhões, mais de 100 milhões já de jogadores, talvez. Ah, com certeza. E o Fortnite já tá chegando nisso também. Então, eu acho que o Fortnite vai ser um novo Minecraft da geração, cara. Vai se manter aí até a próxima e vai, mano. É um jogo que eles estão criando um modo criativo, eles estão sempre se reinventando, trazendo novidade. Atualização é toda semana, às vezes é duas atualizações por semana. Então, cara, a gente já tava falando da loja, entrou no Fortnite, já virou... Já fomos longe aqui, né? Já foi longe, né? Então, galera, o que vocês acharam dessa novidade? Deixem aí a sua opinião. Vocês acharam que foi, tipo, maldade, né? Porque games, ela tá certa mesmo. Qual a sua opinião em relação a essa novidade? Deixa aí nos comentários e eu bora debater, beleza? Não se esquece também de se inscrever aqui na central pra não perder nenhuma novidade e de clicar no sininho de notificações pra não perder os próximos vídeos, beleza? Enfim, galera, quem falou que vocês foi o Lai White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais.